Pô, mas o time todo é alto Vamos parar de malpiru, esmalte essa porta aí, mano Pô, cara Pê a Quazza Parece um dos idiota com essas armas, cara. Que isso, mané? Me dá essa porra aí. Tomando teu porra. Mano, meu, eu tô pinando muito. Caralho, caralho, um beitando o outro. Fica com? Exato, fica sem. Caralho, o herói. Caralho, o herói. Caralho, matemáticas, man. Caralho, mas faz granada e não vem. Ele tá ali, ó. Eu vou morrer pra ele ainda. Ai, meu Deus, hein, ó. Verdade que algumas cyborgs estão bufadas? É verdade, mano. Elas estão dando 100 de HS agora, igual ao AK-47, mané. Essas daí é editadas pelo GM, tá ligado? Uma das pessoas que contém é o QA. O QA consegue informar melhor os senhores, tá ligado? Sobre essas cyborgs. Parece cyborgs aí editadas no jogo, mano. Com certeza estão bufadas. Poucos jogadores têm. É isso, o cara correu de mim, cara. Pô, meu cara já passou. Caralho, não tem dano. Fudeu. Caralho, não tem dano. Vai ter mais uma mula. É, a piazinha deu falta agora. Tá até invertida, velho. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso, tudo também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Olha lá. Pera, que eu vou chover lá? Fala com ele, cara, cachorro. Fala com ele, cara. É da base, diabo. Fala com ele, cara, cachorro. Eu não conheço o deputado Calma aí, meu chat voltou agora Meu chat voltou agora Manda de novo aí a pergunta O cara é imortal, velho Ou imorrível Tô com um de vida Dropa ou não? É, eu fico humilde Porra, mas estão pisando pra caralho nessa água Matei o Aki Tem mais? Tem Esse daí não fez a meada Tinha ficado com uma muda Mas não sei se fico DMV Não dá pra saber Se o que significa o gemido Caralho Desculpa, seu amigo O que você tá falando, velho? Eu tô na hora Tinha dois rounds aí Tinha três rounds Quais rounds A primeira tropinha Ah, mano Ele tá com um de vida mesmo Cara, eu acho que vai ser pôr, velho É, tão tacando até o cu da mãe aqui É, até a mó vitaparca hoje Voltaram tudo, hein Tô que voltou a base deles Só melhor fundo B Fundo B, bombe Bombe, já faltou bombe Os dois? Não, não Mais um, mais um Mais um, mais um Você viu ele? Bombe! O cara que tá ignorando, velho Não, não É, até acho que eu não vi tu dar um pulinho Pra trocar de arma aí Porra Não pisa não, criatura Senão não dá pra te ajudar Caralho, lagoa Mano, esse jogo tá um lixo, cara Ou é eu? Troca a porra do tiro Mano, o time tá olhando o que, velho? Porque eu não vejo ele se mexendo no mato Meu Deus, dois águas Como bem me ajuda? Te ajuda como, filho? Tu não é, moleque Tira essas alps, cara Tira essas alps, cara Vocês vão matar um com isso, cara Bota fuzil Arminhas Que atira, cara Tira isso Meu Deus Não tem o que fazer, mano Vai, rasga ele, rasga ele Aí, porra Joga muito, cara Caralho, jogo trava em tudo, viado Ai, jogo lindo Mano Essa é uma das peças da Kings Escobar 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram Ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com água Ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também Vou jogar de Scar, mané Ele tá contra Agora ele vai botar pra fuder, viado Olha lá, olha lá Fica de bait lento O homem mata, mané E aí Fica de baita É Ok Em varanda, homem Varanda? Essa é da elite Eu faço comigo Esse aqui é o do fundo Vamos lá, maninho Contra, só vai faltar rugir Como é que eu já agradeço Quem deu o sub Salmão, muito obrigado Para os 3 meses, maninho Você já sabe, né, as regras Os paranóis Eu falei pra você, velho, muito tiro que tem que dar Mostra muito estranho Tipo assim, mano, se tu não dá HS com ela Mano, para matar peito, cara, é muita bala Varanda aqui, eu acho Não, varanda 1, hein Varanda 1 Varanda? É, eu ouvi de varanda Cara, eu acho que essa porra varia 100%, mano Tipo, oh, não Ah, sei lá, mano Nada a B Não, tem B5 Matei já Ele está carneiro Olha, ele está Um olhando quase todo carneiro Deixa aquele dois Não tem medo, né, não Quem é você, o garçom? Diga-me isso Diga-me isso Putz, se ele puxou a criminosa Onde é que cai isso aí, cara? Vamos embora Ah, sim, velho, estratégica Ainda cinza, né Ainda cinza, né Tirou muita visão Sim, sim, é que ela é cinza Contra a amarela Olha, a imagem da varanda Te comendo Olha, muita bala, viu? Olha, a imagem do Andou para trás, mirou aqui no meio dessas nuvens, e eu vou. Agora acerta, agora acerta. Acertei agora. Meu Deus do céu, velho. Embaixo da varanda e... Nossa, o C4 está vindo. 24. Se ela varasse 100%, seria boa pra caralho, mas vara não. Melhor maneira, mané. Cobrou a América, mané. Foi assim que Pedro Alvarez Cabral descobriu o Brasil. Meu Deus do céu, fui mamado. Morte ele! Pô, não sei onde o cara está. Procura! Procura, nunca está na varanda não. Baixo a varanda aqui. Baixo a varanda. Daí, o Leôncio Gamer, maninho. Pra quem estava perguntando dele. Opei, maninho, opei. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!